Um beijinho para ti. Oh, vê. Agora é mau. Hoje sou eu que não tenho vontade de beber desse vinho. Deixarás sempre aquela saudade, que vai dar força para o caminho. Preso nas nossas correias, debato-me entre chorar e rir. A bondade corre-me pelas beias, e só porque me amo consegui fugir. No meu teu pensamento confuso, não tive medo de enfrentar. Usaste a lei do uso e desuso e tive de me afastar. Oh, vê. Estava de futeiro. Oh, mano. Desculpa, não. Eu estou, eu estou. Era para começar com a bondade. Fiz duas ou três esquadras, e depois de nada começou a fazer mais uma outra. Mas isso está super intenso. Estou a sentir isso bem forte. Esquece. Fogo. Total, mesmo. Fogo. Eu acredito que fazia isto. Isto está mesmo. Eu acho que vai ser o dos melhores. Ah, eu não vou dizer esta. Ah, não. Isto está bom. Oh, tu tens de dizer isto. Desculpa. Eu posso dizer, mas não é para a bondade. Eu posso dizer se eu quiser. Eu já fiz o meu para a bondade. Isto está mesmo boda bom. Isto está muito bom, Tinha. Ó, se tu não diz isto, eu vou te obrigar a dizer. Oh, Sofia, acabei de ler o poema. Agora estou direitinho. Está a top. O que? O poema? Sofia, está... Está lindo. Ele tem... É um poeta. É um poeta.